Você é cirurgião dentista e não se sente à vontade para abordar os pacientes com bruxismo? Não entende ainda as particularidades e as diferenças de bruxismo? Se ele acontece só durante o sono ou durante a vigília? Se ele acontece porque o paciente toma alguma medicação e isso pode piorar? Existem muitos conhecimentos novos hoje em relação ao bruxismo. E não é só colocar uma placa. Para tratar o bruxismo com excelência, você precisa estar atualizado nas bases de conhecimento científicas e como tratamos os pacientes baseados em ciência e expertise clínica. No nosso curso Tudo Sobre Bruxismo, além das bases teóricas sobre bruxismo, você vai colocar a mão na massa na resolução desses pacientes. Meu nome é Rodrigo Endel, eu sou coordenador do curso Tudo Sobre Bruxismo no Instituto Área e atendo pacientes com bruxismo há quase 30 anos. Coordena os cursos de DTM, Dororo Facial e Odontologia do Sono no Instituto Área. Eu e uma equipe de professores altamente qualificados vamos te guiar a oferecer para os seus pacientes um tratamento com alta qualidade e resultado clínico. Mas você deve estar se perguntando, como vamos fazer isso? No nosso curso Tudo Sobre Bruxismo, em apenas 3 dias, você vai ser capaz de identificar os vários tipos de bruxismo e direcionar o melhor tratamento para cada um deles, com aulas teóricas, com profissionais altamente qualificados e realizará uma atividade clínica, onde você vai realizar uma placa digital do começo ao fim e poderá levar isso, esse conhecimento e essa atuação para o seu dia a dia clínico. Nesse curso, você terá acesso a scanner de última geração, aprenderá a fazer um escaneamento digital, aprenderá a escolher o melhor material disponível para a realização das placas enteroclusais e realizará uma instalação guiada por todos os profissionais envolvidos nesse curso e conseguirá entregar para os seus pacientes uma placa de excelência, realizando um tratamento com começo, meio e fim. Realizando todos os ajustes e aprenderá a realizar todos os retornos necessários para uma placa de excelência. Se esse plano de ensino fez sentido para você, se inscreva no nosso curso Tudo Sobre Bruxismo. Isso é um prazer ter você conosco, te vejo no nosso primeiro encontro. Obrigado. 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 Obrigado.